Eu não sei Eu sei Por que falam de nós Eu só sei Que eu te amo assim mesmo Meu amor Eu bem sei Que nós nos amamos Cada vez mais Então por que Ligar à toa Deixe o mundo falar Seja mais você Os preconceitos da vida Sempre vão existir Eu não me importo, meu amor Com o que eles dizem É você Meu amor Minha vida É minha paixão Meu sossego Meu desejo É você É você Meu conforto Meu cuidado É minha mulher A minha sina É viver Ao seu lado Eu não sei Por que nos criticam Meu amor Eu não sei Por que falam de nós Eu só sei Que eu te amo assim mesmo Meu amor Eu bem sei Que nós nos amamos Cada vez mais Então por que Ligar à toa Deixe o mundo falar Seja mais você É você É você É você É você É você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor É você É você É você Meu conforto Meu cuidado Cuidado é minha mulher, a minha sina é viver ao seu lado E a minha sina é viver ao seu lado